TV Ipuyuna, um oferecimento, supermercado do português 1 e 2 No whatsapp, que eu tinha batido um carro aqui? Eu passei aqui, era... Que hora que você passou aqui? Hã? Quatro horas da tarde, não tinha nada? Não Via Vida de Pozo Alegre, a ambulância de Andradas parou aqui Pensando que se tinha alguém aqui no carro aqui, mas não tem nada não É mais um fragrante aqui do Branco Procopo que é na BR-459 Tchau